Fantasia, pro gente é boa onda! Num país longínquo, celebra-se o casamento da princesa e do príncipe. Passada meia hora, dão conta da falta do príncipe e vão à procura. O príncipe nunca mais volta. Espalhou-se a notícia que o príncipe tinha desaparecido. Alguns dias depois, encontraram uma cabana e foram investigar o que haveria lá dentro. O que é isto? Vamos investigar! Vamos investigar! Ah, o príncipe! Eu não te conheço! E quem és tu, sua bruxa malvada? É a bruxa? Ei! Porquê tu não me conheces, meu amado? Eu não te conheço! Ela fez uma magia! Ah! Ah, o príncipe, sua bruxa malvada! Não! O príncipe fez como eu estava antes! Já! Olha lá, minha anjo! A bruxa foi presa e depois marcaram um novo tratamento. o príncipe! Aceito que a... a... a triceiva aceita casar com a príncipe? Sim. Sim, príncipe. Aceito casar com a príncipe? Sim. Então viveram felizes para sempre.